Tio Nick tá perdido aqui na parada, que eu não sei nem por onde entra, já vi na contramão tudo errado, mas deve ser por aqui Aham Somente automóveis, mas nós é automoto Boa noite, vamos entrar com a motoca aqui Aí sim E aí Quer descer lá, Tio Nick Estacionar a motoca aqui, retona, fazendo barulho, vai do caralho Aí sim Beleza mano, obrigado Poxa moça, você pode me ajudar a dar um tranco na moto, por favor? Ah que isso moça Poxa, por favor, só empurrar um pouquinho moça Poxa, tá bom, obrigado Gostei dessa tatuagem Caraca mano, é você ver como é que é É nada mano Blom mano, que merda hein Será que eu vou conseguir dar um tranco nessa caralho? Porra, neutro fica difícil hein, caralho, burrão Porra, não pega Porra, não pega Caralho, não pega essa porra Porra, eu vou ter que pedir ajuda hein Ah, vai ser ela mesmo Poxa, você pode dar uma força aqui ó Poxa, você for uma torna vai me ajudar mesmo hein Vamos lá Vamos lá Não, agora foi Não, foi Deu errado Mais uma vez, mais uma vez Mais uma vez Não querendo abusar Agora foi Ih, pegou hein Caraca Foi, tirou um ando hein Caraca Salvou cara, obrigado Qual o seu nome? Sabrina Sabrina, prazer Sabrina Renan é meu nome Essa é a minha CB500 Caramba, riou a bateria cara Muito azar cara Muito azar Brincadeira Você anda de moto também? Sim Tá indo pra onde agora? Pra minha Caramba, sério Que irado cara Vamos marcar um rolê qualquer dia? Não sei Pô, me faça o WhatsApp Todo respeito Sim Sem maldade Caraca, cheguei a cansar Pô, eu liguei Eu liguei aqui o negócio ali Pra carregar o isqueiro Mas eu acho que foi isso Que arregou a bateria Fala aí seu número 971 9791 971 Ah 8 Show Tá salvo Poxa, vamos marcar um rolê qualquer dia Pô, você foi muito humilde cara Prazer mesmo Você é bodybuilder? Não Onde é que você malha cara? Eu malho na DNA Pô, maneiro, maneiro Eu tô na Smartfit mesmo hein Pô, é o que dá pra pagar infelizmente Baratinho Mas você mora por aqui mesmo? Eu moro em Copa Em Copa? Pô, aí, tirou onda hein Pô, lá era Lá zona sua era de rico né Eu sou de Niterói cara Prazer em conhecer mesmo hein Aquela dali que é sua moto cara? Não Não, tá de brincadeira É sério isso cara? Não, não, não Não é possível Aquela ali cara? Tá bom, tá bom cara Prazer em conhecê-la hein cara Tchau, tchau hein Caraca mano Não acredito mano Olha a moto dela Vídeo Que que é isso? O Joe chegou lá mano Cê tá doida Esse aqui é o celular que a gente vai usar Ele tá funcionando Se liga Eu vou ligar ele aqui ó Ó Tá funcionando Da LG né Então A gente vai colocar Aqui assim ó Bem aqui na corrente da moto Ó Bem aqui E a gente vai ligar a moto Vai ver o que vai dar mano Coloquei a moto no cavalete Vamos ver isso aqui mano Vamos lá Vou ligar a moto aqui Vamos com a primeira marcha Nossa que lindo Aí ó Agora entrou a primeira marcha Não tinha entrado Eita caralho Se liga mano Se liga Olha aqui Olha aqui ó Nossa vai quebrar tudo mano Puta Puta que pariu Se liga só o que que fez Vai acelerar a moto um pouco Vai derrubando aí Vou mandar aqui ó Pra pegar um pouco melhor Aí ó Nossa meu Voou Voou e ficou lá dentro da sua corrente Sério Olha lá ó Aonde? Olha lá o celular Nossa tá ali mano Puta volta Volta roda aqui Se liga só o que fez mano Olha isso Puta mano O celular tá ali Calma lá Vamos lá Mano Olha o celular Que prendeu a celular Na corrente da mão Tá aqui Agora pra tirar isso aqui Dá Nossa Já tá Duvido que vai ligar agora Ai caralho Nossa mano A bateria inchou né Nossa Tá saindo fumaça da bateria Se liga Se liga Não sai daí né besta Vai estourar Vai explodir mano Mas joga longe da moto né múmia Tem gasolina aí Olha lá Saiu no faísca O que é aquele negócio lá? Tá saindo faísca Tá saindo um liquidozinho Nossa mano Vai explodir a bateria E aí molecada Beleza? Buenas tardes Vamos agora trabalhar um pouquinho E se liga só Eu tô dando a volta no quarteirão Só pra dar o tapa No cigarro da tia A tia tava moscando ali Com o cigarro Vamos ver se eu consigo Fazer a missão Caralho Tem que ser muito idiota né Porque Dá a volta no sinal Só pra tirar o cigarro da tia Vamos fazer ela Não ser mais fumante Vamos ficar aqui Vamos esperar Vou mostrar o bote pra vocês O cigarro dela tá aqui Aqui Cigarrinho troxa Can I be your superhero Superhero Can I be your superhero Superhero E aí